Como aumentar a sua fé? Benços, isso é extremamente importante para que você venha alcançar a sua promessa. E hoje eu estou aqui mais um dia trazendo uma mensagem de Deus na prática para você colocar em prática na sua vida e alcançar as suas promessas. Amém? Mas antes tem uma pessoinha aqui para falar um oi para vocês. Oi, 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 tudo bem? Tudo bem, pessoal? Vocês passaram bem a semana. E, queridos, abra comigo a palavra do Senhor em Livro de Salmos, capítulo 37, versículo 5. Amém? Você que é novo por aqui, seja bem-vindo ao nosso dia com Deus. Deus, fica aqui conosco, querido. Sempre nos encontramos para dividir no algo de Deus. Que todos os dias você esteja mais perto do nosso Pai Eterno. Mas eu quero te pedir um algo neste dia, a todos também que acompanham aqui o nosso trabalho, que você acione aí o sininho das notificações, porque devido a correria aqui nos projetos de Deus que eu tenho trabalhado, eu não estou conseguindo gravar todos os dias, nem no horário certo. Então, ativa o sininho para você ser notificado quando nós postarmos um algo aqui, que o único objetivo é abençoar a sua vida e levar o amor de Deus. Amém? Então, vamos lá? A palavra do Senhor diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esta palavra, queridos, é muito conhecida, creio que você já ouviu, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E como neste dia você vai aprender através desta palavra, aumentar a sua fé? Porque bênçãos, a palavra de Deus é uma palavra revelada. Não basta você ler naturalmente, mas Deus tem que te dar, o Espírito Santo tem que te dar revelação e aí sim ela vai ter vida na sua vida. E é isso que eu quero passar neste dia, que não venha só uma palavra de ânimo, mas que ela venha gerar vida, que você venha colocar em prática e que venha trazer resultado na sua vida. Amém? Então, a palavra do Senhor diz assim, primeira coisa, queridos, entrega o teu caminho, você entregou. E confia e o mais ele fará. Mas você percebe que nesse meio do entrega e do mais ele fará, teu confia? E aí eu te pergunto, por que tenho esse confia, queridos? Porque no decorrer da tua caminhada vai ter momentos que vai parecer impossível, que vai estar difícil. E é nesse momento que você vai colocar em prática a sua fé. É nesse momento que entra o confia. É nesse momento que você vai ter que acreditar e lutar para que o mais de Deus ocorra na sua vida. Então, como aumentar a minha fé, pastor, através dessa palavra? Agora, queridos, receba as promessas de Deus, os sonhos de Deus. Não sei o que você está passando, o que você está vivendo, mas entrega hoje ao Senhor este sonho, essa promessa. E todos nós passaremos por este momento de confia, de dificuldade, de impossibilidade. Então, neste momento, queridos, que você chegar na sua promessa e estiver difícil, estiver impossível, você, através dessa palavra, vai se lembrar. Agora é que eu preciso confiar. Agora é que eu preciso aumentar a minha fé. Está tudo difícil, as portas estão fechadas, está tudo impossível. Agora é que a minha fé vai entrar em ação. E eu vou aumentar a minha fé neste dia. E quando você tomar esta atitude, acreditando, mesmo estando impossível, aí sim, queridos, Deus ama aquele que tem fé. Sem fé é impossível. Sem fé, bênçãos, é impossível agradar a Deus. Então, quando você se deparar num momento difícil, onde tudo está impossível, onde as portas se fecharam, é nessa hora que você vai lembrar desta palavra. Eu estou na fase do confia. Então, eu vou confiar, eu vou aumentar a minha fé neste momento. Deus se agrada disso, daquele crente fervoroso, que no meio da dificuldade, crê que Deus é o Deus do impossível. E aí sim, Deus vai entrar na tua causa, vai fazer o teu milagre, e você vai viver o mais de Deus, e o mais Deus fará. Porque se for possível, assim como ele fez com Moisés, ele abre o mar sobre a sua vida, e você prossegue, e é abençoado. Amém, bênçãos de Deus. Tome posse dessa palavra, coloca ela em prática, aumente a sua fé, e prossiga, porque Deus é contigo. Fiquem todos na paz, meus amores, apoia aí o nosso trabalho, a nossa missão, se inscreve, deixa o seu like, assista o vídeo, se possível dá aquela forcinha de deixar rolar os anúncios, compartilha para juntos irmos nesta missão de levar o amor de Deus mais longe. Jesus te abençoe.